Olá, aqui é quem fala sobre um leal. Neste vídeo é uma questão tranquila, fácil, da FGV, sobre operações fundamentais. Não é sobre conjuntos, diagrama de Venn, não é sobre conjuntos. Operações fundamentais, simplesmente. Aqui é importante, nesse tipo de exercício, você reparar que a organização dos seus dados é tudo. Se você lê as informações e organizá-las convenientemente, você vai ver que a questão é muito fácil. Vamos lá, sem perder tempo. Em uma empresa trabalham homens e mulheres, sendo ao todo 80 pessoas. Dentre elas, sabe-se que 20 falam inglês, 45 são homens, 26 mulheres não falam inglês. O número de homens que trabalham nessa empresa e não falam inglês é? Show! Aqui, você tem dois grandes grupos, vamos dizer assim. Homens e mulheres e quem fala inglês e quem não fala. Certo? Repare que não há interseção entre cada um dos conjuntos desses grupos. Homens e mulheres não há interseção, quem fala inglês e quem não fala não há interseção. Então, de duas uma, ou a pessoa é um homem ou uma mulher, de duas uma, ou ela fala inglês ou não fala. Ok? Sendo assim, nós temos o seguinte. São ao todo 80 pessoas. Show? Show! Se 20 falam inglês, então quantos não falam? 60. Se 45 são homens, quantos são mulheres? 35, a diferença. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Se da empresa há 80 pessoas e destas 45 são homens, conforme eu falei há pouco, então há ao todo 35 mulheres. Ok? Beleza. Nós sabemos que dentre essas 35 mulheres, 26 não falam inglês. Então, quantas mulheres falam inglês? 35 menos 26, 9. 9 mulheres falam inglês. Show? Beleza. E eu sei que há 20 pessoas que falam inglês. Sendo que dessas 20, 9 são o quê? Mu- Mulheres. Ok? Então, 20 menos 9, 11 homens falam inglês. Correto? É só você ir puxando informação por informação com calma. 11 homens falam inglês. Qual foi a pergunta? O número de homens que trabalham na empresa e não falam inglês. Show! Faltou usar essa informaçãozinha. 45 trabalhadores são homens. Se 11 falam inglês, a diferença é 34 não falam inglês. Show! Tranquilo? Então, se você for organizado, você vai conseguir matar a questão. Então, de novo, são 80 pessoas, 45 são homens. Então, a diferença é 35 mulheres. Beleza. Das 35 mulheres, 26 não falam inglês. Então, a diferença fala inglês. A diferença é 9. Então, eu tenho 9 mulheres falando inglês. Beleza. Ao todo, 20 funcionários falam inglês. Dos 20, 9 são mulheres. A diferença são homens. 11 homens. 11 homens que falam inglês. Se ao todo são 45 homens e destes 11 falam inglês, a diferença, 34, não vai falar inglês. Show! Tranquilo? Então, você repara, você constata que você usou uma conta de menos aí três vezes, né? Três vezes você usou uma continha de menos para matar a questão. Show! Tranquilo! Beleza! Leão concursos em comparado. Tchau! Tchau! Obrigado.